E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil. Hoje lhes trago mais um vídeo de Mega Man X-Dive, mais um vídeo de análise. Dessa vez iremos analisar a arma Berserker. Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas além de seguir nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord. Os links vão estar na descrição. Lembrando também que temos a opção Seja Membro, assim vocês conseguem benefícios além de ajudar o canal. Vamos lá então, sem mais delongas. Lembrando que a arma é muito bonita e isso vale ressaltar. Vamos lá. Corte. Consome energia para liberar uma variedade de cortes. A energia consumida com cada corte e dano causado é diferente para cada corte e a energia será recuperada a altas velocidades. No entanto, você não pode usar qualquer técnica de lâmina quando não possuir energia suficiente. Vale ressaltar também que eu tentei jogar nessa arma, tá galera? Mais pelo design. Acho muito, muito bonita. E também na época ela veio com Akuma, se eu não me engano. Eu gastei 12k nesse banner e não tirei nenhum nem outro. Muito azar, né? Mas isso acontece. Lembrando que ela é level 80, não tem melhorias, tem 2 estrelas e vamos para a sua grade de habilidade. Primeira habilidade. Aumento de ataque. Aumento o ataque em 63 quando usa esta arma. Lembrando que é upável, porém a partir do momento que você o possui contabiliza no PvE. No PvP fica como nível 1 sempre. Segunda habilidade. Recarga de alta velocidade. A velocidade de recarga de energia é aumentada em 25%, que seria a munição da arma, digamos assim. Vamos para a terceira habilidade. Terceira habilidade. Potência máxima. Quando a energia estiver abaixo de 50%, o dano é aumentado em 10%. Infelizmente, é uma habilidade quase que inútil, porque essa arma não descarrega a esse ponto. Vocês vão ver na gameplay. Quarta habilidade. Fenda dimensional. Ao atingir um alvo, há uma chance de criar uma fenda dimensional no local, a qual continua a causar dano no alvo. Este efeito só pode ser ativado uma vez depois de 2 segundos, tá? Vai fazer um corte e ali naquele corte, se o alvo continuar naquele local, ele vai receber o dano, tá bom? Quinta habilidade. Corte em disparada. Ao usar o corte em disparada, a taxa de dano é aumentada em 10%. O que é corte em disparada é usar o dash e bater, que ele faz aquele girozinho, tá? Não é aquele... E o outro é o pulo e ataque. Esse é o dash e ataque. E por último, convergir dimensões. Ao atingir um alvo com a fenda dimensional, que foi a quarta habilidade. A habilidade causará redução de velocidade de movimento no alvo em 32,4%. Então a fenda dimensional agora, além de causar dano, causa lentidão no seu adversário se ele for atingido. É óbvio. Até que uma combinação legal, podemos dizer. Só que o alvo tem que ficar ali e sofrer o dano e a lentidão. Vamos para as 4 opções de habilidade oculta. A primeira, resistência à lentidão. 50% de chance de ficar imune aos efeitos de lentidão. O mesmo tipo de chance pode ser acumulado. Uma habilidade que é ocasional, porque nem todo mundo vai usar a habilidade de lentidão. Segunda habilidade, ataque especial de melhoria de dano. Quando atinge o alvo no status de melhoria de dano, aumenta o dano que você causa em 14%. Interessante. Terceira, inovação final. Ativa a potência máxima quando a energia estiver abaixo de 60%. Que é em relação à terceira habilidade da arma. Interessante também. E por último, amplificação de crise. Quando abaixo de 30% de PV, aumenta o dano em 13%. Essa eu não gosto muito, porque eu nunca vi você ter que estar quase morrendo para ficar super poderoso. E às vezes você não consegue isso. Tanto no PV, como no PVP. E acaba que você inicia a batalha com uma habilidade a menos. Vamos bem dizer que o seu adversário também tiver uma arma com habilidade oculta. Tá bom, galera? Então eu recomendo mais a segunda. A primeira é ocasional. E a potência máxima é só se você quiser uma recarga mais rápida. Da sua habilidade, da sua terceira habilidade. Tá bom? Mas eu recomendo mais a segunda. Eu acho que ela vai fluir tanto no PV como no PVP. De acordo com o que você vai usar essa arma. Tá bom, galera? Lembrando que esse vídeo foi disponibilizado graças ao René. Porque eu não tenho a espada. Então o vídeo de gameplay agora é com ele também. E eu irei só comentar e dar a minha opinião final sobre a arma. Vamos lá então, galera. De fundo vocês vão ver a gameplay. Já estão vendo ele testando o corte em disparada. E mostrando que a arma tem o famoso corte infinito. Que mesmo ele utilizando, quase que ela não descarrega. Entendeu? Então assim, muito bom. Já é um ponto positivo. Normalmente a galera prefere muito utilizar esse tipo de arma. Vamos lá, Diogo. Vale a pena utilizar e o par gastar meus recursos nessa arma para o PV. Galera, vale sim. Uma arma que limpa bem o wave. Tem um bom alcance. Vale ressaltar. E também tem a fenda dimensional. Que toda vez que um adversário passar por ela. Um monstro, enquanto ela estiver ativa. Vai dar dano. E vai limpar a wave. Ainda mais se vê aquelas que vem em sequenciazinha. Andando e tudo mais. Então flui muito bem. Diogo, contra a boss. Mas Guild Boss, Red Boss. Ela flui bem? Galera, flui muito bem também. Mais uma vez, graças a fenda dimensional. Além do dano normal. E do corte dela ser infinito. O que ajuda muito para você ficar combando. Pulando. Usando o corte em disparada. Lembrando que o corte em disparada. Dá aquele bônus da habilidade. Então contra a boss ela vai fluir muito bem. Outra coisa que vale ressaltar. É que a fenda dimensional é dano contínuo. Então toda vez que a gente vai em cima desses bosses de Guild Boss. Ela vai ficar lá em cima dele. Ticando. E causando dano. Então por isso que ela flui muito bem. Vai ser a melhor? Não. Na minha opinião Nightmare e a espada do Monster Hunter são melhores que ela. Porém abaixo disso ela se equilibra e flui muito bem. Se você não tiver uma dessas duas que eu acabei de citar. Vale sim investir nela nesse ponto. Que ela vai estar equiparada a algumas outras também. Mas ela... Talvez ela se sobressaia. Mas eu recomendo sim. Se você for utilizar ela em Guild Boss, Red Boss e não tem uma Nightmare nem uma espada do Monster Hunter. Tá? E por último. Diogo. Ela flui bem no PVP? Vale a pena eu gastar meus recursos na Berserker para o PVP? Galera. Na minha opinião. Não. Não vale a pena. Infelizmente a fenda dimensional ela flui bem no PVP contra a Boss. Porque normalmente esses monstros... Um... Os monstros de wave normal eles seguem o padrão do jogo. E o Boss ele fica parado. Então a fenda dimensional atinge normalmente. No PVP não. Os caras vão se movimentar. Os players vão se movimentar. Você nem sempre vai acertar a fenda dimensional e vai causar o dano da fenda dimensional. E muito menos a lentidão. Então ela perde esse potencial que ela ganha no PVP. Tá bom galera? Então por esses motivos eu não recomendo a Berserker no PVP. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Além disso vire membro. E fique atento em todas as novidades que a gente solta aqui no canal. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui.